Tem muita informação no Domingo Espetacular. Veja o que estamos preparando. O que diz o projeto de lei que quer proibir que as crianças usem os celulares durante as aulas? Um teste revela como os aparelhos afetam o desempenho escolar. Veja também. A primeira entrevista com o jovem que ficou em coma depois de ser agredido por seguranças de uma casa noturna. Os agressores estão soltos e são investigados por tentativa de homicídio. E ainda... 200 surfistas, todos com mais de 50 anos, tentam quebrar o recorde mundial de pegar juntos a mesma onda. Será que eles vão conseguir? É no Domingo Espetacular.